Bom, e agora nós vamos falar com a nossa repórter Amanda Nascimento, que traz informações aqui do Legislativo Paulista. Bom dia, Amanda. Quais são as novidades? Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Jornal da Rede Alespe. Eu falo aqui diretamente do plenário Juscelino Kubitschek, onde nesse momento acontece em ambiente virtual uma reunião conjunta da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, Finanças, Orçamento e Planejamento. Neste exato momento, os deputados estão debatendo o projeto de lei 108 de 2020, que é de autoria do deputado professor Kenney, que obriga os condomínios residenciais e comerciais a comunicar casos de violência doméstica, familiar, contra mulheres, crianças e adolescentes. Bom, essa discussão está acontecendo no momento, mas essa não é a única atividade do Parlamento Paulista hoje. Vou passar um pouquinho rapidinho aqui a nossa agenda do dia. Às duas horas da tarde, nós temos a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, que tem na pauta 10 itens para serem analisados. Ainda às duas horas da tarde, nós temos também a reunião da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, que tem 32 itens na pauta. As duas reuniões acontecem em ambiente virtual e o nosso público, claro, pode sempre acompanhar pela Rede Alespe. Logo mais às três horas da tarde, nós temos uma sessão extraordinária, também em ambiente virtual, que será transmitida pela Rede Alespe diretamente do plenário Juscelino Kubitschek e tem na pauta alguns projetos importantes para serem analisados pelos deputados estaduais. E um pouco mais tarde, às seis horas, nós temos o Ato Solene com o tema Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil, que é uma solicitação da deputada Mônica, da mandata ativista do PSOL e que também pode ser acompanhado pela Rede Alespe e conta com a participação online. Priscila, essas são as informações no momento. Eu volto logo mais para falar com você no Jornal da Rede Alespe. Tá ótimo, Amanda. Muito obrigada pelas suas informações. Daqui a pouquinho, então, a Amanda traz para a gente outras informações do Parlamento Paulista, né? Várias atividades aqui e você pode acompanhar tudo, seja pela Rede Alespe, todos os nossos canais de comunicação e também pelo canal da TV Alespe no YouTube. Todas as atividades ficam ali, arquivadas e você pode assistir, acompanhar e compartilhar.